Oi, gente! Essa semana foi uma correria danada, porque a gente pôde observar um aumento nos casos do COVID e esse final de semana eu estava super envolvida, o final de semana inteiro, num curso de atualizações. Eu vou contar tudo para vocês, fica aqui comigo, eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias e agora estudante de medicina veterinária. Para quem já me acompanha no canal, sabe que eu estou no sexto período de medicina veterinária, mas não, meus pacientes, meus seguidores e tudo, não fiquem preocupados, eu não vou largar de jeito nenhum a medicina humana e muito menos a infectologia. Isso é um sonho, é uma curiosidade, é uma necessidade de cuidar dos meus, eu sempre gostei muito de animais e hoje em dia a gente vê totalmente a integração entre a medicina humana, que é a saúde humana, saúde animal e a saúde ambiental, que é o que a gente chama da saúde única. Então a gente tem a questão da zoonoses, que as duas coisas estão muito interligadas. E por mais que eu ache que eu não vá exatamente exercer a medicina veterinária, eu acho que eu posso ajudar muito na profissão, muito na questão do uso racional de antimicrobianos, que está tudo interligado. E antes de falar um pouquinho mais do meu curso e falar o que isso tem a ver com a gente aqui no canal, eu queria só explicar para vocês que realmente, se é verdade, os casos de covid estão aumentando. Não na mesma proporção do que a gente conseguiu ver lá no começo da pandemia, que foi realmente assustador. Mas a gente estava numa situação muito confortável, achando que as pessoas iam ser vacinadas e os casos iam ir diminuindo progressivamente. Só que não é isso que a gente está vendo acontecer. E por que isso está acontecendo? Na verdade, porque muita gente não está tomando a segunda dose, Então, se você tomou a sua primeira, olha lá na sua carteirinha, você tem que tomar a sua segunda dose. Ela é muito importante para a manutenção da sua imunidade e para dar um up nela. Não acha que se porque você tomou a primeira dose teve algum tipo de reação, que você vai poder ficar Ai, não, não quero, estou com medo. Não. Tem que tomar. Qualquer reação da vacina é muito, muito, muito mais leve do que pode acontecer se você pegar a covid. E tem mais. Se você pegar a covid, você pode passar para alguém que vai ficar grave. Outra coisa que está circulando muito, que um ator famoso tomou duas doses de Coronavac e morreu. Caramba, Coronavac não funciona. Gente, não é isso. Eu já falei algumas vezes aqui. Nenhuma vacina é 100%. E o que acontece? Vai ter uma 5%, enfim, cada estudo fala, cada vacina fala um pouquinho nessas porcentagens de quem tomou as duas doses e vai ficar grave e vai morrer. Nada é 100%, nunca foi nas vacinas. Então, quando isso acontece com uma pessoa famosa, as pessoas ficam desequilibradas e querem dizer que as vacinas não funcionam. Então, tudo isso é fake news. A gente tem que acreditar nas vacinas e a gente só vai sair dessa se todo mundo conseguir se vacinar. Então, prestem atenção nisso. Esse foi o recadinho da semana. E a outra questão é o que eu fiquei fazendo no meu final de semana inteiro, sábado e domingo. Fui lá num curso para aprender, para relembrar conceitos de tratamento e manejo de animais silvestres. Olha só que doideira, né? Imagina se há uns anos atrás eu ia pensar que eu ia estar fazendo isso, mas realmente foi um sonho. Depois, se vocês quiserem, eu posso botar umas fotos aqui. Então, aprendi a manejar vários animais diferentes, répteis, serpentes, galinhas, pássaros, com todo o cuidado, com todo o respeito que eles merecem e eu pude aprender muito. E aí, assim, o que eu vim falar aqui no canal para vocês? A importância da gente sempre, primeiro, adquirir conhecimento das coisas. Então, se vocês pensarem, ah, o que uma médica infectologista que tem 20 anos de formada, que, assim, está com a vida resolvida, está com a carreira resolvida, tem que ir aprender medicina veterinária. Conhecimento não ocupa espaço. Gente, algumas pessoas falam isso para mim, é a maior verdade. Então, assim, você tem que ter tempo, tem que ter dedicação e você só vai ganhar. O que isso pode me fazer mal? Nada. Só vai acrescentar conhecimento na questão das zoonoses, na questão de ajudar os bichos que eu sou apaixonada e ajudar, inclusive, os médicos veterinários também. Tem muita coisa na medicina que a gente pode aplicar na medicina veterinária e que, às vezes, o conhecimento ainda não expandiu tanto. Na medicina humana, a gente vê uma espécie só. Então, a gente sabe muito de uma espécie. Na medicina veterinária, são milhões de espécies. Então, imagina se em 5 anos de faculdade, a gente vai conseguir saber tudo. Eles não conseguem saber tudo nem do cão e do gato. Imagina dos silvestres, imagina das outras espécies. Então, é uma área que está com um crescimento absurdo. O mercado pet também está muito fomentado, aumentando muito. E a gente... a questão aqui é disseminar conhecimento. E isso acaba, assim, abrindo a cabeça também para a questão de todas as profissões. Porque, independente da profissão que você exerce, você tem que estar se atualizando o tempo todo. Por exemplo, na medicina humana, hoje em dia, eu é infectologista. Se eu passo uma semana sem me atualizar, já tem uma informação de covid absurda que eu tenho que estar antenada. Nas outras especialidades, também não é assim toda semana. Mas a maioria dos médicos, os bons médicos, estudam quase todos os dias. Porque tem muito artigo novo, tem muita informação nova. E eu acredito que nas outras profissões, devem ser assim também. Imagina quem trabalha com marketing, quem trabalha com internet, quem trabalha com computação, com tecnologia. Se você para de estudar, você vai ficando para trás. E aí um conceito, de repente... Imagina quem tem 30 anos de formado. Um conceito que você tinha há muito tempo atrás, já passou, já acabou, já mudou, já é obsoleto. Então, independente do que você faça, você é cozinheiro. Imagina, a gente cozinhava de uma maneira... Antigamente, as receitas vão crescendo, os doces vão ficando menos doces. Hoje em dia, tem os veganos. Se você não se atualiza, você realmente vai ficando para trás. E se você tem um negócio, por exemplo, ele vai ficando obsoleto também. Então, não interessa o que você faz. Você tem que se atualizar. E foi isso que eu fui fazer o final de semana. Então, assim, foi chato deixar o Marcelo, deixar os cães aqui. A gente não foi para o chacrão? Foi. É penoso? É. Mas olha o tanto de conhecimento que eu adquiri. Eu ainda tive a oportunidade de estar com o veterinário dos meus cães. Que eu falo que ele é o meu veterinário, doutor Eduardo Vilela. Que quem aqui do Rio que quer um veterinário super mega, que estuda, que sabe tudo, de tudo quanto é animal. Vou deixar o Insta dele aqui para vocês seguirem que realmente o cara é o cara. E a gente ficou lá esses dois dias, aprendi muita coisa. E me sinto muito mais preparada do que há dois dias atrás para começar a entrar nesse mundinho que é o mundo dos silvestres. O que é essa coisa de medicina unificada aí? Como que é que você falou? Saúde única. Então a saúde única é a integração entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde do meio ambiente. E a gente tem que promover a saúde dessas três unidades para que nada de ruim aconteça. Por exemplo, o Covid. O que a gente acha que aconteceu? Essa pandemia toda começou lá na China provavelmente pelo contato dos humanos com o morcego ou com algum outro bicho intermediário, alguma coisa. E que acontece o tempo todo aqui. Quando a gente desmata, quando a gente polui as águas, isso tudo vai mudando os animais, vai mudando os ambientes. Doenças novas vão aparecendo. Outro dia a gente estava lá vendo o canal do Eu Nunca Vi Um Cientista. E eles estavam comentando que já tem estudos que acharam no pulmão de algumas pessoas micropartículas de plástico. E aí imagina, a gente está preocupado com o oceano que está cheio de plástico e está matando os bichos e tudo. E aí de repente o negócio aparece na gente. Está no ar. Você está respirando e daqui a pouco todo mundo vai ficar doente por causa do plástico que a gente usa por aí. Então assim, está tudo muito integrado. E eu acho que o você, a médica, a pessoa para conseguir integrar tudo isso. Eu sei que eu estou pensando longe de tudo, mas isso é muito bacana. Isso é muito importante conseguir costurar em todos os níveis da medicina para a gente conseguir chegar a um denominador comum que na verdade é promover a saúde para todo mundo. Então assim, tem preconceito comigo? Tem. Tem preconceito comigo de médico. Tem preconceito comigo dos médicos veterinários. Tem preconceito comigo de alguns pacientes que assim, não conseguem entender. Mas assim, no curso eu fiquei super, super assim, feliz porque eu conversei com algumas pessoas e ficou todo mundo achando o máximo, achando, nossa, que legal o que você está fazendo e tudo. E é só isso, eu só quero acrescentar, eu acho que eu tenho muito a acrescentar nos dois mundos. Conhecendo os dois para a gente conseguir integrar, porque realmente quem acha que médico veterinário não cuida de humano também, não entende a profissão. Porque eles, tudo que a gente usa, por exemplo, de produto de origem animal, tem que passar pelo crivo de um médico veterinário. Então imagina, o que a gente come, o que a gente veste, tudo eles são responsáveis para se aquilo está adequado para o consumo ou não. Então como que a gente vai achar que eles não têm nada a ver da gente, que só cuida lá do cachorro, do gato, ai, tem gente que nem gosta e não quer. Então assim, a gente tem que integrar esses mundos. E essa é bem que a minha missão. E principalmente fazer todo mundo usar antibiótico de uma maneira mais racional possível. Seria legal se o pessoal comentasse aqui, quem já tem as duas profissões, né? Ou profissões que às vezes tem alguma coisa em conflito. E se, uma coisa que eu acho que seria legal, interessante para todo mundo, que é uma curiosidade, é se as pessoas acham que médicos, no seu caso, por exemplo, tem outros médicos com certeza que fizeram também veterinária depois, né? Eu não sou a única, né? Gente, se tiver alguém, por favor, escreva aqui. É, mas se eles acham que, por exemplo, você vai ser, passar por preconceito. Se a pessoa sentiria isso. Se você que está aí assistindo o vídeo, soubesse que a doutora Renata tem também um diploma de veterinária daqui a alguns anos, né? Daqui a dois anos, sei lá, três. Se você confiaria mais ou menos, ou se isso não mudaria nada na história. Podem ser sinceros, hein, gente? De maneira nenhuma, a opinião de alguém vai fazer eu mudar alguma coisa. Mas, realmente, assim, eu converso com pessoas que falam que sim, que falam que não. E, enfim, é uma curiosidade. Escreve aqui. Obrigada e até a próxima!